É isso aí. Muito bom. Laona, você participou de programas como Raul Gil e The Voice. Eu sinceramente não lembrava do The Voice. Eu lembro do Raul Gil sim. Esses programas musicais, você acha que eles somam muito pra carreira do artista? É bom assim ou nem tanto? Porque o que a gente vê na... O pessoal fala popularmente, fala, cara, nunca vi alguém que ganha o The Voice pra ele estourar. É difícil. Eu não sei o que acontece ali, mas você acha que é bom pra um artista que tá caminhando, participar de programas musicais assim? Então, cara, eu tenho uma opinião sobre isso. Primeiro, uma coisa que tem que ser desconstruída é que o reality show ele não foi feito pra estourar artista. Eu já falei isso em outras entrevistas e acho importante frisar isso, pra que as pessoas que estão começando não entendam que ah, eu vou lá, eu quero ganhar porque eu quero ganhar o prêmio e assim eu vou estourar. O reality show ele é feito pra entreter pessoas. Consequentemente a emissora vai estar no bom modo de dizer, utilizando do talento do artista pra entreter as pessoas. A gente tá aí com o The Masked Singer, por exemplo, que é um reality que tá fazendo muito sucesso, que é maravilhoso uma forma diferente de fazer reality show musical e que tem vários artistas que já tem até uma certa projeção. Então, para além, né, tem aí mais antigos como o Raul, que é um grande revelador de talentos foi um cara que foi muito fundamental na minha vida o The Voice. Então assim, são programas que não vêm pra fazer carreira de artista, eles vêm pra trazer entretenimento Não adianta o artista achar que aquilo ali vai resolver a vida dele. Exatamente, então esse é um ponto que tem que ser muito, tem que ficar muito claro. Então assim, ah, você acha que é legal? Cara, eu acho que o artista que não tem nada é um recurso e é um grande recurso, porque a televisão brasileira hoje, ela alcança milhares de pessoas no território completo do Brasil, que é muito extenso, então assim, eu já ouvi inclusive pessoas do segmento falarem pra mim, artistas grandes virarem pra mim e falarem pra mim, ah, porque você tá cansando a sua imagem, não, porque não vira, não vai virar, a Laona não vai virar, porque a Laona não tá cansando a imagem, na época não era Laona, era Maiara, mas tá cansando a imagem, não vira nada, canta bem, mas não vai virar nada. Não acredito, não concordo com isso, não acho que isso é uma coisa legal de se falar pra nenhum artista, especialmente pra quem tá começando, porque isso é um tipo de coisa... Porque eu acho que, porque na cabeça dos que achavam que tinha uma fórmula do sucesso, que hoje já foi desmistificado isso, muitos artistas saíram do reality show, né, a gente pode citar vários, tipo tem Luan, por exemplo, que muita gente não sabe, mas participou do Raul Gil, participou de vários programas de TV, tem a Melin, por exemplo, que é uma banda que saiu... Edson e Hudson, né, que ninguém nem... Tiaguinho do fama, né, Tiaguinho do fama, Taeme do ídolo, Taeme do ídolo, você pode falar vários aqui, vários, inúmeros, né, então assim, não significa que vai cansar a imagem, que não vai acontecer, porque o artista tá cansando a imagem, isso não existe. Ah, entendi, entendi. Isso tem que cair por terra de uma vez por todas. Acho que o artista que tá começando, que tem a possibilidade de entrar num programa de TV, ele tem que fazer sim, cara, porque ali o mínimo do mínimo que ele vai conseguir é relacionamento dentro da emissora, consequentemente relacionamento com músicos e com os músicos, consequentemente com outras pessoas que são do meio artístico e assim vai. Então assim, não se perde por ganhar, por fazer um programa desse. Eu faço que, eu falo que 100% de nada é nada. Então assim, não adianta você falar assim, ah, eu não vou porque... Cara, não existe isso, né, eu falo isso muito porque muitos artistas me procuram e me pedem essa opinião. Então esse é um outro ponto bem válido, assim. E falando pra mim, dentro da minha construção de carreira, foi muito importante, porque como dentro desse cenário de não ter nada, de não ser ninguém, ali eu passei a ter o mínimo de relacionamento, fiz network pra caramba. Através desses programas... Só por isso já vale muito, né? Pô, através do Raul Gil, por exemplo, o último programa que eu participei foi no ano de 2015, estamos em 2021, então assim, tem seis anos, foi agora, né? Então assim, pra mim foi muito importante, foi válido pra caramba, porque eu consegui fazer relacionamento e através desses relacionamentos eu migrei pra São Paulo e em São Paulo eu comecei a fazer meu trabalho como autora e as coisas começaram a funcionar pra mim. Cheguei no Fernando através de guias de música que eu escrevia. Que legal. Então assim... Você mandava pra ele gravar. É, eu escrevia, na época a gente fazia música lá no WSTF, que é o estúdio do William Santos, a gente faz música até hoje e tal. E aí ele começou, o William começou a disparar essas guias e disparou pro Fernando, que era produtor, precisava de música pra fazer alguns outros artistas. Tinha vários trabalhos, né? Vários trabalhos, então através disso eu consegui chegar até o Fernando, por exemplo. Que legal. Então eu acho que não se perde por fazer, sabe? Eu acho que precisa acabar essas formulazinhas de sucesso, porque isso não leva ninguém a nada e só deixa o artista numa situação de insegurança e de fragilidade que não pode existir, sabe? O artista precisa ter a possibilidade de fazer a carreira acontecer e é uma ferramenta, né? O artista precisa ser visto como uma ferramenta e não como uma solução, entende? Acho que isso é o mais importante, assim, de se levar. Fica aí, isso lá.